O Nascimento do Menino Jesus Há mais de dois mil anos, em uma pequena aldeia chamada Nazaré, vivia uma jovem mulher chamada Maria. Ela era noiva de um homem justo e trabalhador, José, que era carpinteiro. Maria era uma mulher simples, mas tinha um coração cheio de fé e bondade. Certa noite, enquanto estava sozinha em sua casa, Maria foi visitada por um anjo do Senhor. A luz celestial encheu o quarto, e o anjo Gabriel apareceu diante dela, dizendo, Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, surpresa e um pouco assustada, perguntou ao anjo o que significavam aquelas palavras. Gabriel respondeu, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, apesar de confusa, respondeu com humildade e aceitação, E eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, ao saber que Maria estava grávida, ficou perturbado, mas como era um homem justo, decidiu deixá-la secretamente para não expô-la à vergonha pública. No entanto, enquanto pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em um sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José acordou com uma nova determinação e tomou Maria como sua esposa, aceitando o papel que Deus lhe destinara. Os meses passaram e a barriga de Maria crescia, sinal da promessa divina que estava prestes a se cumprir. Naqueles dias, o imperador César Augusto decretou que toda a população do império deveria ser recenseada. Cada um tinha de ir à sua cidade natal para registrar-se. José, sendo da linhagem de Davi, tinha que ir até Belém, a cidade de Davi, e levou Maria consigo, mesmo estando ela grávida. A viagem foi longa e cansativa. Maria e José enfrentaram as adversidades do caminho, confiando na proteção de Deus. Ao chegarem em Belém, a cidade estava repleta de pessoas que também haviam vindo para o recenseamento. As pousadas estavam todas cheias, e eles não conseguiram encontrar um lugar para se hospedar. Finalmente, um estalajadeiro teve pena do jovem casal e ofereceu-lhes um estábulo, onde os animais eram abrigados. Não era um lugar luxuoso, mas oferecia algum abrigo contra o frio da noite. Foi ali, na simplicidade de um estábulo, rodeados pelos animais, que Jesus nasceu. Maria envolveu o Belém em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura. Naquela noite, uma estrela brilhante apareceu no céu, iluminando o caminho para aqueles que buscavam a verdade. Pastores que estavam nos campos próximos, cuidando de suas ovelhas, foram surpreendidos por um anjo que lhes trouxe a boa nova. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. Uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo, e glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. Os pastores, maravilhados, foram depressa até Belém e encontraram Maria, José e o menino Jesus na manjedoura. Contaram a todos sobre a mensagem dos anjos, e todos os que ouviram ficaram maravilhados. Longe dali, em terras distantes ao oriente, havia sábios estudiosos das estrelas conhecidos como magos. Eles eram homens de grande conhecimento e sabedoria, profundamente respeitados por sua capacidade de interpretar os sinais do céu. Certa noite, enquanto observavam o firmamento, notaram uma nova e brilhante estrela que não haviam visto antes. Esta estrela era diferente, tinha um brilho intenso e parecia mover-se de maneira especial. Intrigados e cheios de expectativa, os magos consultaram seus antigos manuscritos e profecias. Entre os textos, encontraram uma profecia que falava do nascimento de um grande rei, o Messias Prometido. Convencidos de que a estrela era um sinal divino anunciando este evento grandioso, decidiram seguir o astro para encontrar e adorar este rei recém-nascido. Prepararam-se para a longa jornada, carregando consigo presentes preciosos como era costume ao visitar reis. Levaram ouro, um presente digno de um rei, incenso, usado em cerimônias religiosas e símbolo da divindade, e mirra, uma resina usada em ungüentos em balsamamento, simbolizando a humanidade e o sofrimento futuro. Guiados pela estrela, os magos viajaram por desertos e montanhas, cruzando cidades e vilarejos. A viagem foi longa e árdua, mas a estrela continuava a brilhar, indicando o caminho. Depois de muitos dias e noites de viagem, chegaram a Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Em Jerusalém, foram ao palácio do rei Herodes e perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por que vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo? Herodes, um homem paranoico e temeroso de perder seu trono, ficou profundamente perturbado com a notícia de um novo rei. Chamou os sacerdotes e escribas e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, e em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Herodes então convocou secretamente os magos e os enviou a Belém, dizendo, I de perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Na verdade, Herodes planejava eliminar qualquer ameaça ao seu trono, mas os magos não sabiam de seus planos malignos. Os magos seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, alegraram-se com grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, o ouro, incenso e mirra. Após adorarem o menino Jesus, os magos foram avisados em sonhos para não voltarem a Herodes. Obedecendo ao aviso divino, retornaram para suas terras por outro caminho, protegendo assim o recém-nascido messias dos planos perversos do rei. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de Belém e seus arredores, de dois anos para baixo, na tentativa de eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Mas José, avisado por um anjo em sonho, já havia fugido com Maria e Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Assim, os presentes dos magos não apenas honraram o rei recém-nascido, mas também providenciaram recursos valiosos para a fuga e a sobrevivência da Sagrada Família no exílio. Os magos retornaram ao Oriente, suas vidas transformadas pelo encontro com o rei dos reis. Suas histórias se espalharam por todas as terras que cruzaram, espalhando a notícia do nascimento milagroso de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. e o Senhor tinha que ser morto e o Cristo. doeso é usually a consisting's no deserto total delos reis. as terras que cruzaram, as terras que cruzaram, as terras que cruzas são as terras que cruzaram, Amém.